E aí gente, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo no dia de hoje. Hoje esse vídeo é muito importante, porque eu vou mostrar de uma forma fácil e rápida, como através do Pix, você pode transferir dinheiro em real direto para a plataforma da OKEx, da Exchange, que é parceira aqui do nosso canal. O bom é que é uma maneira fácil de você fazer, rápida, e não precisa ter muito saldo, ou seja, você pode transferir pequenas quantidades e fazer, de repente, aportes semanais que vão te ajudar a acumular mais criptomoedas para os próximos quatro anos. Porque o nosso objetivo é estar executando o nosso lucro a cada ciclo que passa. E o ciclo de uma alta para a outra é aproximadamente três anos. Então a gente tem que ficar ligado, estamos aí 2021, até o final de 2021, até setembro, outubro, poderemos ter oscilações, onde os preços das moedas estarão aí. No caso, por exemplo, da ADA, estará aí em torno de seus, vamos dizer, máximo dois dólares, e aí pode chegar a um dólar e vinte, um dólar e dez. Mas provavelmente em 2022, uma ADA pode chegar a oitenta, a setenta centavos, a cinquenta centavos. Um Bitcoin pode passar a valer vinte, dezoito, dezesseis mil dólares. Ethereum pode voltar a mil e duzentos, a oitocentos dólares pode voltar o Ethereum. Então a gente tem que estar ligado, nosso gatinho aí, nosso Kirion, está ali. A gente tem que estar ligado que essas baixas podem acontecer e vão acontecer no mercado a partir de 2022 e 2023. E é o momento onde a gente deve seguir acumulando para que em 2024 a gente possa realizar bons lucros através de criptomoedas que têm realmente futuro. Não adianta estar entrando nessas criptomoedas meme, que com certeza elas vão derreter aí 99% e muitas, na verdade, os próprios desenvolvedores vão abandonar completamente o projeto, vão despejar os tokens que eles têm na cabeça de quem está comprado e vocês vão ficar vendo avios e os seus mil dólares vão passar a valer cem dólares, ok? Então vamos lá. Vamos direto para o vídeo aqui, abrindo a telinha para a gente ver diretamente como vai funcionar a nossa... Vou botar os óculos aqui para a gente poder enxergar melhor. Como vai funcionar dentro da OKEx para você poder ganhar através de trades e poder depositar até acumular a quantidade de criptomoedas que você ver que seja necessário para aquilo que você planeja para o seu futuro. Lembre-se que eu sempre estou orientando aqui que você realmente pode mudar de vida, não é amanhã, é entre 5 a 10 anos, mas tem que começar agora. Ah, e quando vier o inverno cripto, que as moedas despencarem, eu vou desistir, nunca mais vou ver vídeo de criptomoedas. Aí é onde você está completamente enganado. Aí é onde muita gente que estava em 2017 e 2018 no mercado errou porque passou 2019 e 2020 fora do mercado e só veio voltar quando o mercado subiu. Perdeu a possibilidade de acumular um grande número de ativos, de boas criptos, de bons projetos durante 2019 e 2020 e agora executou lucro que mudou a vida de bastante pessoas, ok? Posso dizer que com a nossa amiguinha Ada eu tive uma mudança muito grande na capitalização do que eu tinha em 2019, por exemplo, ok? Apesar de que, vocês sabem, eu comecei a acumular Ada desde dezembro de 2017, como eu já mostrei um vídeo aqui no canal, inclusive mostrando todas as compras que eu fiz na minha carteira, data por data, valor por valor, até chegar ao valor total de 32 mil Adas, beleza? Então, vamos lá. Primeiramente, você vai precisar de uma conta na OKEX, ok? Eu vou sair da minha conta aqui agora e vou entrar em outra conta que eu tenho, que é uma conta que eu vou utilizar para testes aqui e vocês vão ver. Então, vocês vão clicar no link que está aí na descrição, vão fazer o seu registro, que é simples e depois vão fazer o login. Eu aqui, eu tenho configurado sempre o meu 2FA, ok? Que me dá a tranquilidade de acessar minhas plataformas e segurança também. Então, por exemplo, você vai estar dentro da OKEX. Importante você fazer, pelo menos, a verificação de identidade do nível 1, que é o nível mais simples que você pode fazer. Não precisa nem enviar documento. Você só precisa aqui, vai aqui em verificação de identidade, clica aqui, conta individual, clica em continuar, nacionalidade, coloca aí Brasil, ok? Ele só vai pedir o seu nome e o seu... Deixa eu colocar em português para ser mais fácil. Você pode alterar o idioma aqui para português. Vou deixar tudo direitinho como você estivesse vendo aí na sua casa. Então, continuar. Você vai colocar Brasil. Pelo celular você pode fazer também do mesmo jeito. Aqui você vai colocar o seu nome e o seu sobrenome. Tipo de documento. Você vai colocar aqui esse primeiro. Se você tiver passaporte, pode colocar. Se tiver carteira do motorista, pode colocar. Esse daqui é a nossa carteira de identidade, onde tem o nosso RG. Então, você clica aqui e vai colocar o número do seu RG aqui. O seu nome, o seu sobrenome e enviar informação. Só com isso, automaticamente, você vai estar... Só com esses dados, você vai estar já apto a participar da promoção que a OKEx tem para você fazer trade na plataforma e ganhar até 120 dólares no total dos prêmios que você pode ganhar. Ok? Só efetuando isso, você já vai estar autorizado a tradear na plataforma, a depositar e a sacar. Eu já fiz os dois níveis, nível 1 e nível 2. Mas você só precisa fazer o primeiro para poder já estar participando aí. Ok? Então, deixa eu mostrar o link para vocês, que é esse link que você criou, que vai mostrar a promoção aí. Então, vamos lá. Depois de estar verificado, nível 1, você já vai estar participando da promoção. E quando você fizer um depósito em criptomoedas dentro da plataforma, que você pode transferir da sua carteira para a OKEx, de forma simples. Simplesmente, você tem que vir nos seus ativos. Aqui onde tem depósito, você clica depósito. E você vai pegar aqui o tipo de depósito que você quer receber. Por exemplo, você quer transferir Litecoin para cá. Você vai colocar aqui Litecoin. Litecoin. Vai dar continuar. Entendeu que você só pode transferir Litecoin para esse endereço. Copia esse endereço daqui, está vendo? Você copia esse endereço aqui. E cola lá na sua carteira e transfere Litecoin. Um exemplo, Litecoin para cá. Você pode transferir Litecoin, ADA, Tron, Bitcoin, Ethereum, USDT. Tudo que você quiser transferir para cá, você pode transferir, ok? Lembrando que é importante você olhar sempre aqui embaixo, ó. Que o depósito mínimo, no caso aqui de Litecoin, é 0.0001 Litecoin, ok? Então, até da Falset Pay, você pode transferir diretamente aqui para a OKEx, ok? Então, vamos lá. Depositar em Pix. Como funciona? Simples. Você vem aqui em compra. Clica aqui em compra. Aí você vem aqui. Você vai escolher a moeda, né? Você vai colocar aqui, por exemplo, BRL. Você vê que ele dá o limite mínimo de R$100. Que R$100 é muito pouco. R$100 está dando aí praticamente, acho que nem R$15. R$20 mais ou menos. Vou botar R$100. Que é o mínimo. Dá R$19. Dá muito pouco. Ah, mas eu não tenho R$100, gente. Aí também você tem que fazer um esforçozinho para poder conseguir os R$100. Se não for dessa forma, a forma mais fácil é você transferir em criptomoedas diretamente de outra exchange que você tem. Ou de uma micro wallet como a Falset Pay. Ou a própria Trust Wallet, Metamask. Aí você pode transferir em outras moedas com um mínimo bem menor. Então R$100 é o mínimo para você transferir para aqui. Um valor bem pequeno que você pode passar diretamente da sua conta de banco através do Pix para a OKEx. Agora, o limite máximo seriam R$30.000. Você não pode transferir mais de R$30.000. Aí você pode, por exemplo, fazer uma programação, tentar transferir R$100 por mês. Um exemplo. Se você não tem muita grana, mas quer investir algo e começar dentro do mundo das criptomoedas. Se você não tem os R$100 para fazer, a forma de você começar a atuar na OKEx é enviar pequenos saldos. Depósitos, por exemplo, eu vou mostrar aqui no caso da Tron. Depósitos aqui. Se você vem escolher, por exemplo, a moeda Litecoin, como a gente tinha visto. Aqui Litecoin. Continuar. O mínimo é 0.001 Litecoin. Então, quando você coloca esse valor e multiplica por R$200, dá R$0.02. Você pode transferir de Litecoin para cá. Aí, se você quiser escolher a moeda Tron, TRX, você pode transferir a Tron. Então, o mínimo de Tron são 10 Trons. O que daria hoje equivalente a R$0.70 mais ou menos. Então, sempre atento aqui o mínimo. Mas pequenos saldos você pode transferir para cá e começar a atuar através do trade aqui e participar de várias promoções. Por exemplo, ele tem essa promoção aqui toda sexta-feira. Todos os trades que você faz na plataforma, desde que você mantenha um saldo mínimo de R$100 aqui na OKEx, você ganha toda sexta-feira, você ganha frações de Bitcoin aqui. E isso vai aumentando os seus ganhos. E além de participar de sorteios aqui de iPhone e Apple Watch aqui também toda semana. Ok? Então, vamos lá. Então, estávamos ali finalizando a compra. Vamos dizer, eu botei R$100 aqui. Pix. Aperta em comprar o SDT. Ele vai utilizar a CuboPay para fazer essa mudança. Aqui você coloca, aperta aqui em comprar, por exemplo. Aí aqui ele aparece para você digitalizar ou copia o código do Pix para fazer essa transferência. Ok? Você copia o código do Pix e faz a transferência via Pix para cá. Em 10 minutos estará dinheiro. Eles dizem aqui de 5 a 30 minutos. Mas normalmente em 10 minutos o dinheiro em o SDT, ou seja, vai chegar em o SDT, já vai estar diretamente na sua conta. E você pode então vir aqui na área de trade e começar a trabalhar com os trades aqui dentro da plataforma. Eu fiz umas comprinhas aí, esses dias. Estou aguardando aqui uma melhorazinha no mercado. Eu tenho o link, que eu comprei link a R$27,55. E a link agora está aí R$27,28. Eu estou aguardando. Ela está em acumulação. Vou esperar o fechamento do gráfico das 9 horas para ver como é que ela vai se comportar. Mas se eu não quiser correr o risco de perder, eu posso vir aqui, está vendo? Coloco aqui em vender. Coloco aqui em stop. Coloco aqui condicional. Gatilho. Gatilho é quando eles vão disparar a minha ordem. Vamos dizer que eu coloque aqui R$27 ou R$26,90. E o preço que eu quero vender será R$26,75, por exemplo. Quanto que eu quero vender? Todas as minhas links, por exemplo. Ela não aparece aqui porque ela já está em ordem e aberto. Daí o que vai acontecer? Se o preço chegar a R$26,90 aqui no mercado, ele ativa a minha ordem e vai deixar a minha ordem aqui com ordem de compra. Automaticamente, quando bate R$26,75, ele vai vender a minha ordem. Isso quer dizer que eu evito que o meu prejuízo seja grande se caso ela venha cair a R$25 ou voltar a R$24,00, que foi o que eu mencionei no começo dessa semana. Então, eu gosto da OKEx porque ela tem essa função do stop que facilita muito. Porque muitas vezes você vai dormir e quando acorda você vê aquele gráfico enorme vermelho para baixo onde você perdeu 10%, 15%. Aí você viu derreter o seu capital porque você estava em uma exchange que não tem stop para você trabalhar. Essa para mim é uma das grandes vantagens que a OKEx tem com relação a muitas outras exchanges que a gente até já mostrou aqui no canal. Essa é uma vantagem. A segunda vantagem é essa possibilidade fantástica de você comprar com PIX. Agora, antes de finalizar esse vídeo, que se você tiver dúvidas sobre isso que eu mostrei, deixa aí nos comentários que eu com prazer vou poder lhe atender e responder. Mas eu quero lhe mostrar uma coisa. A partir do momento que você vai começar a investir, você tem duas opções. Você pode fazer trade tentando aumentar o capital, o número de moedas, daquela moeda que você está querendo, pelo menos procurar fazer um hold aí pelos próximos 4, 5 anos. Ou você pode simplesmente ir comprando e mesmo que ela vá baixando, você siga comprando para ir baixando o seu preço médio junto com o preço da moeda. Por isso que não é bom entrar com todo o dinheiro de uma vez. E assim você consegue acumular uma grande quantidade de moedas que vai estar com o preço médio bem baixo. Porque, por exemplo, uma ADA, se você começa a comprar ela agora a 1,69 dólar, ela baixa 1 dólar, você segue comprando, ela baixa 0,80 centavos, você segue comprando, ela baixa 0,50 centavos, você segue comprando, seu preço médio vai ficar lá embaixo. E no próximo ciclo, quando ela voltar aí a 2, 3 dólares ou até 5 dólares, você vai ter um preço médio aí de repente de 0,90 centavos, de 0,80 centavos. Você vai ter um lucro aí 4, 5 vezes mais, quase 500 ou até 1000% do valor que você vai ter com o seu preço médio. Ok? Então, eu estou de olho nesse projeto aqui, The Graph. Ok? Deixa eu buscar ele aqui, esse aqui, The Graph. Eu estou de olho nesse projeto. É um projeto muito interessante. Ele é uma plataforma onde você pode desenvolver APIs. APIs são como softwares que você utiliza para copilar dados de outras plataformas. Por exemplo, você quer fazer gráficos, você quer fazer aqueles robô trade e tudo, você precisa ter acesso ao API de uma plataforma para poder o seu programa trabalhar. Então, existem APIs de código fechado, que é só para a empresa. APIs de código aberto, que é público, onde você pode utilizar e assim colher informações, gráficos, colocar os robôzinhos para trabalhar. Ou seja, existe uma possibilidade muito grande aqui da The Graph, porque ela vai funcionar em qualquer plataforma que tenha a possibilidade de ter um API aí liberado para ela trabalhar. Ok? DeFi, várias coisas ela vai poder ser aplicada e gerar funcionabilidade para o token. Então, por isso que eu gosto desse projeto, acho um projeto fantástico de uma possibilidade de crescimento muito grande. Ok? Muito grande. Inclusive, ele trabalha na Uniswap, Synthetix, na Arago, na Decentraland, que utiliza a moeda Manar, o token Manar. Decentraland é um jogo, na verdade. Você tem aqui um jogo para você jogar. E ele tem um marketplace, onde tudo é negociado na moeda Manar. Ok? Então, é também interessante e também tem na OKEx e é super barato. A The Graph, oi, hoje, está valendo, deixa eu puxar aqui para vocês, 78 centavos. Ela já teve, vamos botar um ano, o gráfico dela aqui de um ano, o preço mais baixo dela foi na faixa de 30 centavos, mas ela já teve o all time high dela, ela chegou a 2 dólares e 68 centavos. Então, hoje, a The Graph está praticamente 70% abaixo do valor dela real. Entendeu? Então, ela está com uma promoção incrível. E, pelo que a gente viu, se ela derreter ao mínimo dela, ela vai derreter no máximo mais 50%. Então, quem começa a comprar The Graph agora, pode fazer um preço médio aí de 50, de 40 centavos. E, voltando no próximo ciclo, a 2,50, 3 dólares, pelo menos, você faz aí um lucro de mais de 600% aí em 3, 4 anos. Então, é uma promessa de moeda que eu estou de olho e vou começar a adquirir e fazer o meu preço médio, porque eu não posso dar dica do que você deve fazer. Eu tenho que mostrar o que eu estou fazendo e você decide se isso é bom para você ou não. The Graph é uma moeda que está aqui na OKEx e você pode comprar e fazer o seu preço médio aí, guardando aí sem problema nenhum. Então, espero que eu tenha ajudado aí nesse vídeo de hoje fantástico, uma plataforma que você pode comprar perfeitamente as suas moedas com PIX. 100 dólares por semana, 120, 150, vai acumulando aí, porque eu te garanto que entre 2024 e 2025 você vai estar sorrindo à toa com tudo que você fizer. Por mais que as pessoas que compraram na última alta do Bitcoin, Bitcoin a 20 mil dólares, nessa alta agora, quando ele chegou a 60 mil, ninguém estava reclamando. Reclamaram quando ele baixou a 5 mil, mas quem não vendeu e segurou, nessa alta agora, estava super, super feliz. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Eu amei fazer esse vídeo, porque além de estar fazendo com uma excelente parceira que é a OKEx, estou ajudando a você a ver uma forma mais fácil e prática de poder colocar real dentro de uma exchange e transacionar e aprender a fazer seus trades e a comprar bons projetos. Beleza? Tamo junto. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.